Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Éder. O Jornal do Éder está de volta devido à pandemia do coronavírus. Agora está de volta com a cobertura sobre a pandemia da Covid-19. Agora a notícia aqui no Brasil, notícia nacional. Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. O presidente alegou violação de domicílio para vetar a obrigatoriedade de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais, tempos religiosos e de mais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Agora a notícia direto da Venezuela. Venezuela ordena a prisão do Conselho do Banco Central nomeado por presidente interino Juan Guaidó. Pedido feito pelo procurador-geral do país, Tarek Williams sabe também determinou a apreensão e o congelamento dos bens dos envolvidos por Juan Guaidó. A seguir, Mongólia fecha a fronteira com a Rússia para evitar o surto de peste negra. E cachorro mata gêmeos recém-nascidos por conta de ciúmes dos donos. Dos donos.